Um café sem cafeína, mas com o sabor do verdadeiro café. A promessa vem de Campinas, no interior de São Paulo. Os estudos já duram seis anos e agora está mais próximo de virar produto comercial. Ah, aquele cafezinho. Eu tomo o maquiato, que é divino. Olha a espuma. E olha, é com leite desnatado, imagina com leite normal, fica muito mais espumante. Para muita gente, a hora do café é sagrada. Relaxo quando eu tomo café. Mas às vezes o efeito é contrário. O café te dá um pouco de excitação. Se eu tomar muito tarde, não vou dizer que você perca o sono, mas há uma dificuldade para dormir. Culpa da cafeína. Um alcaloide presente no grão do café que atua no sistema nervoso central. A pedido de alguns clientes, essa cafeteria colocou o café descafeinado no cardápio. Mas o sabor... Muito diferente mesmo. Eu prefiro o café normal. Eu gosto do fator cafeína, que dá um certo tchan, né? Os processos químicos acabam interferindo. Meu amor, meu amor, me faz um cafezinho. Um pesquisador brasileiro desenvolveu um tipo de planta que consegue produzir café descafeinado com todas as propriedades do café comum, inclusive o sabor. O café que existe no mercado descafeinado, ele é obtido através de um café comum, cafeinado, mas ele sofre um tratamento químico para a retirada da cafeína, né? O problema desse café é que junto com a cafeína são extraídas outras substâncias que são importantes para o desenvolvimento do sabor e do aroma do café. Foram seis anos de pesquisa. De 28 mil mudas, apenas sete conseguiram o resultado esperado. O biólogo da Unicamp, Paulo Mazafera, pegou duas substâncias químicas e induziu a mutação em sementes de café da espécie cofre arábica. Que nota você daria para o seu café? Ah, dez. Sem dúvida. Mas para esse novo tipo de café ser produzido em grande escala, ainda são necessários alguns ajustes. Nós precisamos levar isso daí para o campo, ver qual a distância que esse cafeíro precisa ficar de um café cafeinado, vamos dizer assim, para não ser afetado, usar abelhas para ver se a gente aumenta a eficiência de cruzamento com ela mesma, para garantir então o teor bar de cafeína. E eu acredito que em três anos é possível ter essas respostas e falar, podemos cultivar dessa maneira o café. Menos de um por cento do café consumido pelo brasileiro é sem cafeína, mas na Europa e nos Estados Unidos ele é mais apreciado. A ideia é exportar o produto e também conquistar novos paladares no Brasil. Adoro também. É mais fraco, mas é gostoso. É muito bom. Quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer café? Quem vai querer café?